Como matar a Moriçoca, tutorial Dá o pulinho aí que você fez agora Não, peraí Finge que tá passando aqui agora Aqui, aqui, ó Aqui, ó Pega Vai, vai Aqui Eu não vou conseguir dormir, gente Vai, mãe Vem Aqui, ó Vai Pegou, agora você pegou Pegou, agora você pegou Pegou Não pegou Foi driblada pela Moriçoca Tô aqui tomando uma vitamina C Gostinho de fanta falsificada Galera, já é... Deixa eu ver aqui 4 e 6 da manhã Já era pra eu estar dormindo, né? Porque tá todo mundo dormindo aqui Só eu tô acordado E aí quando eu for dormir Todo mundo vai acordar Aí vai ficar esse negócio Acordo, dorme Dorme, acorda Acorda, vai, vai, vai Volta aí, deixa eu ver Vou ligar a câmera só pra mostrar uma coisa pra vocês Que chegou aqui na casa mesmo aí faz tempo E é uma coisa que não é a primeira vez que eu ganho Mas eu fiquei feliz pra cacete Caraca, louca Tem algum tempo que chegou A placa de um milhão do canal 2 Desse canal aqui Ela me contou quando chegou Só que eu não tinha visto ainda Primeira vez que eu vi foi hoje Ei, a bichona Congratulation One million subscribers Eu não sei se eu falei certo Subi Subscrybe Vem uma carta também de gratificação do YouTube Só que dessa vez veio em inglês Não tô entendendo nada Com a placa de um milhão que eu ganhei lá do evento na hora Vem a carta em português Tem aqui a assinatura de não sei quem Deve ser uma pessoa importante, né? Porque tá na carta do negócio Essa letra aqui, né? Pelo amor de Deus, hein? Tá assinando ou tá pichando? Mas eu tô muito feliz, velho Nunca imaginei que ia ganhar a placa de 100 mil Hoje eu tenho uma placa de um milhão e duas de 100 mil Duas placas de um milhão e uma de 100 mil Tem a outra de 100 mil também do evento na hora de vir Só que o YouTube não mandou pra mim ainda, né? Por quê? Tô aqui no computador editando o vídeo Tem luz não no seu cara? Deixa eu ver se tem uma coisa de ladeira aqui, mano Suco, tem ovo Mas eu não vou fritar agora Senão minha mãe vai sentir o cheiro E vai vir aqui me bater Tem que ser alguma coisa que não desse trabalho, mano Tem pão aqui Pão de leite Acho que é da hora, hein? Repara que é um leite com chocolate Vou comer pão de leite, mano Essa hora é a única coisa que não vai deixar rastros Não vai acordar ninguém também Galera, estamos indo agora no... Não, primeiro tem que dar bom dia, né? Bom dia pra você que tá me vendo agora Olha aqui onde o pessoal mora O pessoal que eu ajudei no último vídeo lá no evento na hora, ó Aqui é a ponte Moram 10 famílias ali naquela ponte E agora a gente tá indo num parque Que é bem famoso aqui em Brasília Meu nome é Nicolândia Esses parques que tem montanha-russa Roda gigante, carreira de bate-em-bate Quando você vai fazer quando o parque abrir? Falando pra Bruna que quando o parque... Antes do parque abrir eu já vou estar lá na frente Quando o cara abrir o portão assim... Vou botar a chave, abrir o portão do parque Vou botar assim... Abre, abre, abre Depois você vai falar como? Que que era mesmo? Quando abrir, que eu entrar... Eu vou fazer assim... Cara, tem muito tempo que eu não vou em parque Eu nem lembro qual é a sensação de andar num brinquedo desses Nunca foi? Nunca Então você vai cagar nas calças hoje Véi, você não tá ligado como é que é a sensação do montanha-russa? Nunca foi, né? Você acha que você vai morrer, véi? A sensação é de morte Não, foi assim? Frio? Parece que você engoliu uma geladeira Eu fui uma vez quando eu tinha uns seis anos E a outra vez eu nem lembro Que tão... É, uai? É nóis, moleque Do nada Corta Ai, meu bem Agora tem que ver se passa cartão Porque eu não tenho dinheiro, hein? Já assistiu aquele premonição que é a roda gigante quebra? A gente vai refazer o filme Só tu, eu não vou e nem tu Nossa senhora Vou sujar minha cueca quando estiver lá em cima Acho que já vai tentar ir nesse aqui, ó Tá liberado aí? Esse aqui é do capiroto Boa sorte, meu bem Com medo Que a gente sobreviva Momentos de tensão Essa pode ser a última vez que vocês vão me ver Aqui no canal Fala aí alguma coisa Estou com muito medo de vomitar e de fazer xixi e o cocô morrer Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai Vai dar merda Vai Eu não tô gostando nada disso aqui, velho É, cara É, por enquanto tá de boa Por enquanto tá razoado Meu Deus É do demônio Minhas pernas estão tremero Eu não sinto minhas pernas Caraca Como assim, velho Música Antalha russa Pode entrar? Fala, bebê E lá vamos o toque Nossa, mano Ai Ai, ai que tá... Tá chato, eu vou ter que descer. Vai quebrar, vai quebrar! Eu adoro, pô! Nossa, mano! A altura! Descer duas vezes agora! Vai descer duas vezes! Calma! Aaaaaaah! Fua meu boné, voou! Puta que parou! Caiu, vem, cara! Não vai não! Aaaaaah! Tá esmaiando aqui. Agora a gente vai na minhoca que anda de ré. Escolha aí. Carre em manutenção. Vai! Olha, vai dar ruim, já tô querendo logo informar aqui. Aaaaaah! 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 Agora a gente traz pra frente! Segura! Aaaaaah! 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 Nossa! Olha pra baixo! Aaaaaah! Aaaaaah! eu não avisa essa desgraça vai soltar de uma vez eu vou morrer do coração eu não quero mais eu não quero adeus mundo cruel esse aqui também é o capiru sentar em cima do meu boné porque eu sei que vai voar eu tava olhando lá de fora esses carrinhos quase se encosta velho quase dois dedinhos assim que não se tromba como um cachorro-quente esse de vir aqui solta cachorro-quente com as tripas no destino tudo esse que vai fazer vomitar almoçou de vai embora o que que eu tô fazendo é para bater a cabeça deu galo bater a cabeça no ferro tem um galão aqui ó é mais do que você esperava mais tensa né a minha mão para finalizar o dia esse aqui ele dá a volta velho e roda eu quero ir para minha casa assistir bobe esponja o que eu inventei de sair de casa hoje eu vou vomitar eu acho que já tá bom hein é sério eu vou eu não aguentei mano eu sou difícil de vomitar muito mas como é que aguenta virou de ponta cabeça fora os outros brinquedos que eu já tinha ido eu vomitei tudo aqui a calça ó eu não sei dizer qual foi o brinquedo para mim qual foi a pior para sempre o primeiro o pior foi que eu bati na cabeça eu vou finalizar o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado se você gostou clica em comenta aí embaixo se você já brincou desses brinquedos você tem medo se você não brincou ainda eu só recomendo vocês se tiver estômago forte se tiver estômago fraco e medo de altura vai desmaiar valeu galera é nóis até o próximo vídeo